It won't go away, I've got that feeling rushing through my body Este é um momento especial e único. Aproveite, Júlia, cada minuto e não se esqueça que seus pais sempre estarão ao seu lado e te ajudar a trilhar seus próprios caminhos. Música Minha pequena Júlia. Hoje é seu dia, o tão aguardado por todos nós que estamos aqui reunidos. Hoje você está fazendo 15 anos, um dia que jamais esquecerei. Minha linda, lembra-me da primeira vez que vi o seu rostinho. Assim que nasceu, pensei, não estou sozinha. Nasce de mim o meu bem mais precioso. Me parece que foi honra que te carreguei no meu colo pela primeira vez e que Deus me presenteou com a tua vida. É maravilhoso ser sua mãe, orgulho dessa menina moça que se tornou. Você é minha companheira de todos os dias. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Obrigado, Deus, por esse presente maravilhoso. E vamos curtir a noite. É só isso. Obrigado. Viva Júlia! Viva Júlia! Viva Júlia!